Bom dia a todos, agradeço de antemão a todos e já pede desculpa um pouco do atraso, mas agradeço a todos que vieram. Eu gostaria de dizer muito obrigado por todos que vieram. E especialmente para diferentes pessoas, pessoas do Japão, ele está aqui, o consul. Hiro é um muito bom amigo, sempre junto com o Felipe. Hiro, muito obrigado por vir. Muito obrigado, o consul japonês, Hiro. Muito obrigado pelas pessoas que vêm de Londres, não longe do Japão, mas de Londres. Rafael, Jimmy, Shane, obrigado por vir. Reinaldo, do Ceará, obrigado. Muito obrigado por todos aqui. E muito obrigado por esses alunos maravilhosos na Escola Estadual, próximo à cidade universitária que está aqui presente. Eu acho que é muito importante, todos aqui, após a abertura, a solenidade e a abertura desse simpósio, que é o décimo, é o EX, do LICA, mas a gente vai ter uma pequena apresentação de balé clássico. Eu acho, realmente, eu já vi a primeira parte, gostei muito, espero que vocês possam aproveitar, posteriormente eu faço a apresentação. Agradeço imensamente a presença do deputado, o Odson Florencio está aqui. O Odson, ele representa a frente parlamentar em defesa de pessoas com deficiência e doenças raras. Muito obrigado, Sanko, Focami. Essa é uma demonstração da proximidade, vocês vejam, é um simpósio que tem a proximidade internacional, que traz alunos da escola, da periferia da cidade universitária, isso prova inclusão social. Está aqui o parlamento do nosso estado também representando, junto com a parte consular. Eu acho que é uma conexão maravilhosa, possivelmente no próximo ano a gente ter uma primeira conferência sobre saúde global, ou Global Health, mais uma vez patrocinado pelo LICA. E mais uma vez agradeço muito ao Keizo Asami por ter iniciado essa obra maravilhosa. Bom, sem mais delongas, eu vou chamar algumas pessoas para participar dessa solenidade e apresentação. Eu gostaria de convidar o cônsul-geral do Japão, no Recife, o doutor Hiro. Hiro, Sanko, Wermat, Focami. Arigatou com essa massa. Também gostaria de convidar o deputado Edson Florencio, representando a Assembleia Legislativa do nosso estado. Muito obrigado, Edson, por essa participação. Muito obrigado. Gostaria de convidar o professor Luiz Bezerra de Carvalho Jr., foi o nosso diretor, primeiro diretor do LICA, e com toda a sua energia fez com que isso existisse até hoje aqui. Muito obrigado, Luiz, por sua participação. E gostaria de convidá-lo, como representante dos colaboradores internacionais, o doutor professor Jimmy Owen, colega, nosso amigo, irmão, irmão mais velho do LICA. Em nome de todos os professores que vêm de fora, para participar dessa solenidade de abertura. Obrigado. Obrigado. Bom, eu estou fazendo os dois trabalhos, né, de apresentador, e até melhor, eu só preciso me controlar e não falar tanto, né. Eu estou tentando me controlar, não falar muito, ok. E também, eu queria, como a representativa, né, e do nosso professor, especialmente em hospital das clínicas, né, em um grande hospital, com o professor Francisco Porteiro, como representante. É você, Mel Francisco, ele agora está surpreso. muito bem, mas aí você é um apresentante também é um parceiro maravilhoso eu diria não só do LICA, mas um parceiro maravilhoso das atividades que vem sendo feita junto ao Hospital das Crínicas, que é a comunidade não só brasileira, mas internacional então para a gente é um amor muito grande e eu gostaria que o Francisco apresentasse a todos nós muito obrigado Francisco bom, então considero aberta a sonenidade eu passaria a palavra ao nosso, eu diria visitante, nosso parceiro, nosso cobrador mais distante, apesar que está próximo é o consul geral do Japão bom dia hoje talvez seja eu falo um pouco de inglês porque tem dia em outros países ok, bom dia a todos meu nome é Jiro Malhashi eu sou o consul geral do Japão aqui em Recife eu estou muito feliz de estar aqui no open session do nosso seminário organizado com o DICA como você pode saber DICA é um símbolo de cooperação de cooperação entre o Japão e o Brasil e o Kaiso Atami e o Brasil eu acho que o professor tem um grande esforço para construir a fundação de uma grande instituição e eu estou muito feliz de estar aqui na parte do norte do Brasil eu acho que é um dos maiores ou talvez o maior símbolo da cooperação entre o Japão e o Brasil e desde então eu acho que meu grande pai Sr. José Luiz ele é um bom líder de esta instituição e eu estou muito feliz de saber ou ver que hoje ele está holding esta internacional símbolo que significa DICA mudou e desenvolveu em colaboração com o Brasil e com o o pesquero e com o pesquero eu espero que hoje ou três dias de simposio será muito frutável para todos e mais uma vez congratulações muito obrigada Obrigado Muito obrigado Muito obrigado 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 Agora o Japão é um pouco mais mais perto do o JIN que você vai falar em português ou fica como em inglês Eu estava dizendo mais cedo temos uma ligação entre Brasil e Japão e Inglaterra quem sabe quem sabe eu estava dizendo mais cedo os Jogos olympicos primeiro foi em Londres depois foi no Brasil três anos atrás e o próximo ano em Japão e em Tokyo então então que já está exigindo português So, can I just say Welcome to everyone Thank you for attending It's a special program It's 10 years of Sinatare And 5 years of rare diseases And we may stop there And next year We might be towards A more general program Of global health But let's see I hope no secrets I look forward to meeting Some of you during the next few days And I think we have a very good program Thank you Thank you Thank you Thank you very much And I hope next year We'll have this global health meeting Because as you see In the last 10 years With Sinatare The connection is to work Greater and greater Every year And I hope I can continue doing this For the better Of the health Of the people And the work Thank you very much Good morning everybody I'm going to say a few words With my English Which is a mixture of North East accent Brazilian North East accent Scottish Well I'm very happy To be here In this occasion Because I have The real opportunity To Well anyway Let me say that I'm now a page of history A life A page of history Since I was the first Director of LICA And it's very hard for me To see After 33 years To have this institution Going on And with a new Face A new aspect A new perspective And I would like To thank from the bottom Of my heart To my former student José Luis Luis II Who did a very Who is doing A very nice job In LICA And I Once I said to him That we pay A homage To Kei-su-san Stronger than The universe Of Kei-yu Does Has his name The best Homage We can Promote To this Very special Person This Japanese Researcher Kei-su-san Who together With Joe Magalhães Filho And Had this idea To set up In this part Of the country This very nice Institution I'm very Optimist Of the future Of LICA Because Here We have The most important Thing In an institution Brain Sometimes In the past Asked to a very famous Brazilian Who started Unicamp The Faculdade de Medicina Ribeirão Preto Which are The priorities In an institution And he said First brain Second brain Third brain The rest of it It goes As a consequence And so This is the Idea I had During this First years Of LICA To make A brain Population And the Japanese Gave it To us A golden gauge And my First initiative Was to Put inside Brains And Zaluiz Followed The same Strategy And this Is the Basic Reason Of LICA Is still Existing After 33 years Now We are Not Surrounded By Japanese But By British And many Other Nationalities And I'm Very Happy I'm A very Happy Person To Be A Witness Of These Achievements Of My People My Society My Colleagues At The University Federal University Of Pernambuco Thank You Very Much We Thank You Very Much Definitely Your Effort Has Been Done At The Begin Of LICA The Result Is Like This Now I'm Doing This Connection With The World And I'm Sure The Work Of LICA Has Been Done In The Last 30 Years Direct With The Health Of The People Now Francisco Corteiro Dress A few words And Be Very Nice Representing Health People I Prefer To Speak In Português Eu Gostaria De Agradecer Ao Professor José Luiz Luiz II Pelo Honroso Convite E Está Aqui Presenciando Este Simpósio É O Décimo Simpósio Do LICA LICA É Um Dos Projetos Dos Grandes Projetos Que Fecundou Nesta Universidade E Há Uma Tendência Dele Se Perpetuar Ao Longo Do Tempo Com Novas Propostas Com Novas Ampliações E E Ele Vem Abordando Dentro Da Universidade Particularmente Na Área Médica Ele Vem Abordando Aquilo Que A Gente Mais Precisa Que É Exatamente Ciências Básicas A Gente Não Pode Fazer Uma Medicina Forte Sem O Basic Science Sem As Ciências Básicas E É Isso Que O LICA Vem Fazendo E Acho Que Neste Roteiro Nesta Linha Ele Tem Um Futuro Brilhante Acredito Que Nos Próximos Anos Nós Teremos Grandes Notícias Acerca Do Laboratório De Imunopatologia Que é Isassano E Quem Sabe Se Ele Não Pode Se Tornar Uma Instituição Mais Ampla Em Termos De Saúde Dentro Do Contexto Universitário Queria Mais Júnior Pelo Honroso Convito E Parabenizar A todos Os Presentes Alfonso Japão E a todos Os Professores Visitantes Por Esta Estada Hoje Aqui Na Universidade Federal A todos O meu Muito Obrigado Chico Muito Obrigado Para As Palavras E A Próxima O Anderson Florencio Que é Uma Honra Eu Deixei Você Para O Final Para Fazer Algumas Palavras Eu Acho Mais Uma Vez Como Já Tinha Falado Anteriormente Eu Acho Extremamente Importante A Representatividade Da Sociedade Em Tudo Que A Universidade Faz Ela É Importante Para A Sociedade E A Sociedade Tornando-se Importante Para O Que Ela Faz E Ter Um Representante Da Frente Parlamentar Como Você Diz Espero Que Tornem-se Uma Comissão Que É Muito Importante Que Ela Vem Cada Vem Mais Fortalecer Eu Já Digo De Antimão Se Assembleia A Sociedade Precisar De Nossos Esforços Conte Conosco Sempre Para Melhorar A Qual De 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 As Pessoas Para Nós É Primeiramente Agradecer O Convite Em nome Da Assembleia Legislativa Em Especial Da Frente Parlamentar Em Defesa Da Pessoa Com Deficiência E Doenças Raras Obrigado Pelo Convite Quero Saudar Todos Da Mesa Em nome Do Constituto Japão Senhor Giro E A Gente Vem Aqui Na Manhã De Hoje Justamente Sinalizar De Que Assembleia Legislativa Em nome Do Povo De Pernambuco Quer Nessa Legislatura Cada Vez Mais Está Próxima Da Comunidade Acadêmica Da Ciência Para Que A Gente Possa Primeiro Entender Como A Gente Deve Lutar Por Essa Bandeira Que É a Bandeira Da Inclusão É a Bandeira Da Cidadania É a Bandeira Que Realmente Mexe Com A Vida Das Pessoas Durante Esse Pouco Tempo Que Estamos No Mandato Pouco Mais De Seis Meses Algumas Da Frente Parlamentar Outras Especialmente Do Mandato Como Por Exemplo Nesse Breve Período Nós Já Aprovamos Uma Lei Em vigor No Estado De Pernambuco Para Que As Pessoas Com Autismo E Doenças Raras Tenham Prioridade Por Exemplo Na Filha De Banco Como Acontece Já Com Os Idosos Com Gestantes Então Já É Uma Lei Em vigor A Conquista Desse Ano E Outras Mais Que Estão Em Pauta Com A Presença Da Cadeira De Roda Nas Escolas Evitando Para Que Em Momentos Como Aconteceu Um Caso Aqui Em Pernambuco Uma Escola No Jordão Onde Uma Criança Que É Usuária Da Cadeira De Roda Ela Teve A Cadeira Danificada E Passou A A A A A Sendo Carregada Nos Braços Pelos Professores Auxiliados Por Alunos Então É Uma Iniciativa Que Está Em Discussão Lá Na Assembleia Para Que As Lojas As Grandes Magazines Onde Tenham Mais De 150 M² Tenham Que Ter Um Provador De Roupa Adaptado Ao As Pessoas A Gente Só Consegue Ter Um Olhar Diferenciado Quando As Pessoas Nos Indicam Por Isso Que Eu Estou Aqui Para Entender Melhor A Questão Das Doenças Raras Não Sou Um Especialista Na Área Por Isso Faço Questão De Estender A Mão Para Que A Gente Possa Junto Com O Meio Acadêmico Com A Ciência E Com Os Militantes Com As Pessoas Que Têm Isso Como Causa De Vida Nos Orientar Nos Instruir Para Que Em nome Do Povo De Pernambuco Usando Os Instrumentos Legislativos A Gente Possa Tornar Nossa Sociedade Cada Vez Mais Justa E Inclusiva Então É Essa Que Marca Nossa Presença Aqui Hoje E Todos Vocês Fiquem À Disposição Para Que O Nosso Mandato E A Frente Parlamentar Possa Cumprir A Sua Missão De Representar Todas As Pessoas Do Nosso Estado De Pernambuco Em Especial Aquelas Que Precisam Desse Olhar Diferenciado Do Parlamento Muito Obrigado Um Bom Trabalho Que Seja Amanhã Produtiva Muito Obrigado Muito Obrigado Marigatou Vazamastra Eu não vou muito à frente Com o japonês Mas Bom Eu passei a palavra Para mim Para mim Para dar Um Como eu disse Luiz Diz Antes Foi um 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 De IB Um Bem Já O Um 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 e foi muito legal, o Vaccino-HIV, que foi muito legal para nós, e eu lembro que eu recebi muitos e-mails dizendo que congratulação por esse tipo de award que o LIK foi feito para o mundo, eu adoro isso, mas desde então, o LIK foi publicado em Nature cada ano, agora em julio, em julio, em julio, há três papers em Nature foi publicado esse ano, e foi muito legal, e um ponto que é muito importante, em que o paper está sendo publicado, há conexão com empresas brasileiras, empresas internacionais e também com universidades fora do Brasil, universidades como Nagasaki, universidades como Londres, e alguns outros nos Estados Unidos, e essa manhã, eu só olhei no e o jornalista foi uma notícia sobre a companhia Space X, que é muito interessante, porque o Space X, hoje é o Sinaté X, e esse notícia diz que Elon Musk, ele é o proprietor da companhia, ele disse que talvez em alguns anos, para que algumas pessoas moram em Marte, e isso é muito interessante, esse tecnologia foi desenvolvido fora do mundo, isso é muito interessante, então, tem sido feito com ciência no Brasil, ciência no U.S., ciência no inglês, ciência no Japão, e agora esses ciências estão se juntando para colocar a vida em outro planeta, isso é muito interessante, mas o LIK did isso esse ano, e é por isso que eu chamo Dr. Jones, que eu chamo Dr. Jones, que é muito interessante, porque um LIK was convidado por UNICEF, para ajudar o país, que era um símbolo do tipo de trabalho que havia feito para o mundo, eu amo isso, não é porque nós publicamos em Nature, mas porque havia feito algo bom para o mundo, e ele foi com sua equipe, e ele fez um trabalho muito bom para as pessoas em Malawi, esse é um ponto muito importante, porque em 33 anos, diferente do que o lugar que eu fiz, na Universidade de Santana, eu fiz mais de 1,600 anos, mas o LIK chegou por mais de 30 anos, e agora nós fizemos com ciência, um bom ciência para o trabalho, não só para Malawi, e provavelmente outros países podem ser relacionados com o tipo de trabalho que foi feito para o LIK aqui, mas para ver os filhos lá fora da escola, talvez em alguns anos, a próxima geração de cientistas, a próxima geração de pessoas que podem ser conhecidas, através de uma do mundo, para o Brasil, mas esse é um grupo de alunos que representa o futuro da nossa nação, Eu fico extremamente feliz por ser o Sinaté X, é o Spade X. Então, a gente foi para o Malau e para a África, é bem capaz que algum dia eles vão estar assistindo algum Sinaté lá de Marte. Por que não? O Tadeu é bem capaz, daqui a alguns anos a gente ver isso. A gente só precisa achar que o impossível é impossível de ocorrer. E o possível é sempre impossível em todos os nossos dias de vida. Isso vem sendo feito e a gente tem trilhado esse caminho, com a cooperação e a ajuda de todos. Então, gente, muito obrigado por essa cerimônia. Agradeço muito a participação de vocês. E, mais uma vez, no Sinaté X, eu acho que é uma representatividade muito legal de ter todos esses atores juntos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado, gente. Bom, agora, como a turma diz, para desfazer a mesa. Eu não vou desfazer porque a mesa não é minha. Eu vou só citar que vocês sentem mais à frente. E aí eu vou convidar o Sérgio para fazer a apresentação dos alunos. Bom, gente, você me perdoe para falar. I'm sorry to talk. Assim que o Rafael, eu can't understand a little bit. Mas vou pedir para o Sérgio fazer a apresentação das meninas, falar um pouco da escola. Piro, thank you very much. Thank you very much. O Sérgio está organizando, mas é um ponto muito importante. O Sérgio Santos, ele é LICA, porque ele trabalhou há muito tempo como técnico do LICA na Microscopia Eletrônica. Ele hoje faz parte do Departamento de Física. mas, não sendo menos importante, o trabalho social que ele vem fazendo na periferia. E agora, eu diria para o mundo, é um momento muito importante. O Sérgio tem um programa de geladeiras culturais. Depois vou passar a informação para vocês. É realmente um programa que já está copiado em mais de cinco países na América Latina. E ele vem fazendo um trabalho maravilhoso nas escolas públicas da periferia da cidade universitária. E, recentemente, nós tivemos a honra de ter o pessoal aqui no LICA. Eu achei uma coisa maravilhosa, porque acho que esse momento deve ser dividido com as pessoas. Sérgio, você pode fazer a apresentação, por favor. Quem you do in English, Alotabeta? Não. Não. Bom dia a todos. Como o professor José Luiz falou, trabalhamos com ativismo social. Eu também sou técnico aqui da UFPE. Trabalho com microscopia eletrônica. Mas a minha ligação com a comunidade é muito grande. E estamos aqui do lado, do Engenho do Meio, Roda de Fogo e Torrões, com o trabalho com o grupo de escoteiros. Também com horta comunitária, dando aula de robótica. E, recentemente, a pedido da Raíssa, não foi uma ideia minha, foi uma ideia dela. Ela decidiu, já que ela estuda balé há sete anos, ela decidiu não só criar uma companhia de balé, como ela também é escoteira, ela decidiu criar um balé onde o nome do balé é Flor de Lis. E ela vai fazer uma apresentação do trabalho dela. E só para dizer o seguinte, é interessante o ambiente da academia. Na academia, formamos graduandos, mestrandos, doutorandos. Nos trabalhos sociais, trabalhamos o caráter, a disciplina, o voluntariado, o respeito ao próximo, que são valores interessantes em qualquer sociedade. Então, eu digo com muita alegria que a Raíssa, ela, para mim, aqui, aqueles que sabem, é como se eu estivesse formando uma mestranda, uma graduanda, apresentando para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Então, gente, estamos aqui, como eu falei, a iniciativa da Raíssa, 12 anos, né? Junto aí com a Aline, 12 anos de idade aí. Então, ela... Pode ir lá para cima. Vamos lá. Então, elas estão formando meninas de Roda de Fogo, Engenho do Meio e Torrões na arte do balé. E eu quero só lembrar o seguinte. Roda de Fogo, Engenho do Meio e Torrões ficam no entorno da UFPE. Então, iniciativas como essa nos aproxima muito mais ainda da comunidade. É a comunidade do entorno dentro da universidade. Então, Raíssa, Aline e todas as meninas, parabéns. E aí está formado, gente, o balé Flodilis. Muito obrigado. Também vieram os meninos aqui da Escola Diário de Pernambuco, que é a escola aqui do entorno, para assistir aqui a abertura. E a gente vai pedir que o Pedro fale para ele o que é estar em um evento como esse. Ele vindo de uma escola de nível médio e vindo para a universidade participar de um simpósio internacional. Então, gente, eu estava conversando com o professor Zé Luiz. Se para nós que estamos aqui em algum momento isso é impactante, imagina para esses meninos. Então, Pedro, pode dar uma saudação aí. Bom dia a todos. Eu prefiro falar em português. O inglês não está bem. Mas... Bom dia a todos. Eu queria só denotar a importância de estar aqui para a gente, que somos alunos de nível médio, estudamos em torno. Agradecer ao Luca. Não é a primeira vez que eles nos chamam aqui para apresentar alguns dos nossos projetos, conseguimos desenvolver. E realmente falar que é muito importante para a gente ter essa oportunidade de estarmos ligados à universidade. Apesar de ser próximo geograficamente, a comunidade tem uma distância bastante distante da universidade. Então, com esse projeto nós conseguimos estar mais próximos. E espero que a partir desse possamos ter várias oportunidades de estar mais próximos da universidade. Obrigado. Então, só finalizando, gente, iniciativas como essa, eu quero só frisar e repetir. É muito importante estarmos na academia, graduando, mestrando, doutorando, pós-doc. Mas essa aproximação, ela tem um impacto enorme, não só acredito que para vocês, mas também para esses meninos. E aqui, quem sabe, teremos graduandos, mestrandos, doutorandos ou técnicos que não queiram fazer o nível superior, mas que também se destaquem em suas comunidades. Então, eu queria agradecer imensamente a vocês por essa oportunidade e dizer que não só nós, que somos do Grupo Escoteiro do Arte Coelho, como também do Balé Prodeliz, em nome da Escola Erendiário de Pernambuco, agradecemos a paciência de vocês e dizer para vocês que para a gente é muito gratificante e que sempre que puder estaremos aqui à disposição, não só de levar as meninas para fazer a apresentação, como também fazer as atividades que fazemos aqui na comunidade com aula de robótica. E trouxemos para cá experimentos de robótica. Então, nós temos meninas aqui na comunidade fazendo robô com material reciclado, porque ainda não temos material, não temos kit de robótica. Então, nós desmontamos computadores e fazemos robôs e montamos também na comunidade uma horta. E um detalhe só para finalizar é o seguinte, que esses meninos aqui do Grupo Escoteiro, eles, em parceria com a Enlurbe, estivemos na Praça do Engenho do Meio, lixamos todos os brinquedos da praça, pintamos os brinquedos da praça, fizemos coleta de lixo reciclado e plantamos árvores. Então, são meninos da comunidade cuidando de equipamento público da comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Sérgio, e Pedro, eu sei que vocês entendem o inglês, vocês são um pouco chinos hoje, não é? Mas eu estou muito feliz. Eu não sei o que eu vou colocar mais forte no inglês, mas é fantástico, Raiza. E o seu grupo, não é? Muito obrigado. É fantástico. Eu vi duas garotas, 12 anos e a área, uma área, uma área, uma área, uma área de nossa universidade, e eles treinam os jovens, né? E eles dançam a gente, né? É possível. Every day, you show to me that it's possible to change our community. No need, at least money. Money is helpful, but it's not necessary to have money. This gentleman here, he changed the life of a lot of people by the way, by the encouragement that they pass to the people, right? And to stimulate the new generation, right, from the future, right? So, this is why I believe in you, I can't believe in you, I can't believe in you, but if I can do it to support you, we're going to do it. Because I believe that it's important for university. The name of university is because of that, you know? To be together with the society and change the way of the people living. Do you understand that? Yes, 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 yes. Now, Pedro is a big student, maybe next year, next year, he's going to stay a few months, you know? Oh, really? Oh, can you do something in English, please? She went to Canada last year, all right? I know. Good morning. I went to Canada two months ago by PGM, the government of Pernambuco, and Pedro, he'll go to USA that year, I think. And that's it. I'm a little bit tired. Well, this morning, I read my horoscope, you know, say, I'll be surprised today, right? And that's it. That's a very nice surprise, you know? I'm very proud to have you here with guys, right? It's a demonstration that our generation can go up, you know, and I can change the words, right? I believe in that, and you, and him, and all of you, right? They speak English, too, okay, a few words, please, just a little bit. At least, good morning. No, no, it's okay. No, it's in English, okay. You're a little bit shy, but that is an important thing. Well, this, this time of Sinatra was a little bit different over the years, but it was important to show how this, how a suicide can go up and then can modify. You see, Mark, you're on the back there, right? You believe on this, you know? I'm sure, right, in a few years, you'll be here to show some scientific papers. I'm sure for that, you know? And thank you very much for coming. Now we're going to have a coffee break, you know, and please, we'll be back soon for the next speaker, that will be Rafael Jans, who will address his presentation. Thank you, Rafael, for coming, right? Last, four years, it's all that last year, not last, five years ago. And thanks very much for your kids. Muito obrigado por vocês terem vindo, muito obrigado mesmo, estou muito feliz. Espero que a minha felicidade possa transmitir para vocês e que alguns anos, aí, se você esteja em alguns teatros, eu tenho certeza que eu vou estar lá na frente para eles, tá certo? E todo o seu grupo de balhares. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Até mais. Muito obrigado. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 em 2021 é um 4 anos e você vai ver que gene e cell therapy é um comum de um de his research interest eu gostaria de cair ele como parte de UCL que é porque ele spent a few anos em Great Ormond Street Instituto de Child Health e lá ele fez muito importante gene therapy trabalho ele desenvolve um vector um vírus para transfer DNA into cells e a importante feature foi que não integriu no host cell DNA e e porém era um muito safe vector muito eficiência e muito e muito eficiência mas mais muito rápido mas então em de viver e em centro de london ele escolhe a countryside near Heathrow airport This is not his house This is To work with really good people So in every organization I'm involved I work with a team of excellent people And I think that reinforcing what was being said before The educational opportunities for young people are so important I was telling the secondary school students at the break That I only actually left Madrid where I was born When I was doing my PhD I had not left Spain before That was a Spanish government program That allowed me to travel to the UK and gain some experience But more than that At the time I didn't even speak English Because in my time The educational system in Spain was very much You had been French That was your foreign language So I couldn't actually speak English When I went to the UK And obviously I've been Over the years I've managed to go a long way So I was reinforcing That those educational opportunities are really important And that if you have them You really have to grab them That it may be daunting to go abroad And be on your own And speaking a language that you can barely use But actually over time The opportunity is fantastic And you really have to take it And it's all about people And before I forget The last one I think to say In terms of general presentation Is that working in the rare diseases space I have had the opportunity to meet really, really incredible people Who are not prevented from doing what they really want to do Despite of their disease They may have mobility problems They may need 24-hour care But that doesn't stop them from studying a degree Doing a work Taking every opportunity that comes their way And they are incredibly inspirational And I think that all the work that we do Same as the work that was being presented here About the community Is all for the community And that is a very important message That I want to reinforce And now that the slides are here And I must say that It wouldn't be the first time That I do a talk without my slides Because we can't get them to work So it would have been a second time Hopefully we won't have any more powerheads But we'll see how it goes And see what I can work with It has been in the context Of a number of funded consortia Mostly funded by the European Union I'm sure you have heard of Brexit And that really is a tragedy for British science Because a lot of the work I had the opportunity to do Has been in the context of groups of European scientists Working towards the same goal So again, it's all about people And if I can get this to go on Not playing now Sorry There are some delayed effects I'll try to master this So obviously a lot of the work I do Is in the context of the rare disease space And you may know that there is a specific day The last day of February is rare disease day It's celebrated worldwide Last year or this year In about 100 countries And it just highlights the importance of this area Okay We'll give a flavor I'm not going to be talking about my own research today I'm just giving an overview About rare disease and gene therapy But I just wanted to tell you That my lab, as Jim has pointed out Works on the development of safer Gene and cell therapy vectors So we use vectors that do not integrate themselves In the genome They enter the cells effectively But then they do not integrate themselves into the chromosomes And we are also doing a lot of genome editing Targeted modifications in the genome of the cell And in a little more detail Those are the disease models we have worked on As our strategies We have done genome editing and gene addition And we have used a variety of vector systems And vectors generally Are viral or viruses that have been engineered To remove pathogenic elements And introduce other signals That may mediate a therapeutic effect Gosh, we may have another barrage of slides coming through Okay, so this is a summary of my talk What I intend to discuss today What is a rare disease? Why are these diseases important? What is gene therapy? What is the current status in gene therapy? No longer science fiction I want to talk about the latest genome editing and CRISPR I want to tell some of you And remind most of you That there is a genome medicine revolution going on And that there are some ethical issues Of great importance at the end Obviously the time is limited So there are two styles in which I could try to do this For those of you who are connoisseurs On the left there is a dali With extreme detail And on the right there is a mirror Which is much more quick brush strokes So obviously it's going to be like this So if you want to discuss anything with me I'll be around all the way to the end of the symposium That's my email address and I'm on Twitter But you are most welcome to come and talk to me at any time Okay, so why are rare diseases important? I'm sorry, as you'll appreciate I'm having problems with the system So it's not straightforward to advance the slides But in different countries there are different definitions Rare disease is obviously rare They affect few people In Europe by definition They are rare They affect fewer than 1 in 2,000 people But there are 6 to 8,000 rare diseases We don't have an accurate number So if you take them all together They affect 7% of people at some stage in their lives And for these people there is very little that can be done So their treatment takes a disproportional part of the health budget About 20% In addition, most rare diseases affect children And 30% of those will die before their fifth birthday And most of those rare diseases are inherited They are genetic So in principle, they could be amenable to gene and cell therapies This is a list of rare diseases It's a slide that I use in many of my educational talks to students To give them a flavor If you were to read aloud the list of rare diseases It would take you about 12 hours If you could do that non-stop So it just gives an idea of the size of the task ahead There are people who devote their whole life To working with one of those specific rare diseases If you were just to read the list, 12 hours So it's a massive task ahead Sorry But we are in the genomics era You will have heard of multiple massive sequencing projects In the UK, the lead was with the 100,000 genomes project So using this powerful technology We can actually diagnose Not all of them actually Applying the most advanced technology You can diagnose maybe half of the people Who have a suspected genetic disease Of which we don't know the origin And that is done in effectively sequencing factories So there is a lot that can be done There is a lot of diagnostics that can be done But there is not so much in terms of What can be offered to those people There is a relatively recent realization That this is important It wasn't obvious Before people living with a rare disease To receive an accurate diagnosis Care and available therapy Within a year of coming to medical attention I'll show you why that is Quite a complicated task to do Okay So in the UK In England Specifically Currently They only test At birth For nine Rare diseases Genetic diseases Because the system thinks Because the system thinks that It's only cost effective To treat at birth for nine And I've told you that There are literally Six to eight thousand We don't have a number So obviously We need effective treatments And it's not a question of Medical effectiveness But also cost effectiveness Because that is a very important factor In the equation In addition to that To further highlight The importance of these diseases Their diagnosis can take a long time So these people have What is called a diagnostic odyssey They see multiple physicians They receive a number of misdiagnoses On average maybe three or four Until someone actually can diagnose them accurately And once they are diagnosed They really need care In centres of excellence So this is not really What is necessarily happening now This is what Rare Disease UK Which is a campaign Of the Genetic Alliance UK That organisation I chair Is proposing That should be the standard of care This is what those people actually need Not necessarily what we don't offer currently So why in addition Are these diseases important Well what happens is that Mostly they are monogenic genetic diseases So we know the therapeutic target In principle we know What we have to do To treat the disease That's not the case For many common diseases And as a result A lot of the genetic technology Has been developed In the rare disease space Is currently being applied To common diseases But the technology itself Has been developed In the rare disease space So these diseases Have been very important Are very important Because of literally How common they are If you put them all together But also because They have been the test bed For the genetic technology That is currently being applied To more common diseases And will be applied To probably all of them In the future And that's why you see Big pharma Really positioning themselves In this space So if I have to define What gene therapy is And again I use this With my students Is the alteration Of the genome Or the function of the genome To produce a therapeutic benefit Sometimes you deliver The therapeutic directly To the patient And in some other cases You take cells from the patient Genetically modify them In culture And if everything goes okay These cells are returned Back to the patient And in that case We talk about Gene cell therapy I promise I'm only pressing once But that's what we get So what can you do With gene therapy Well in principle You can make a gene More effective Or less effective You can introduce a mini gene To provide a function That has been lost You can kill cells Obviously in the cancer cell space Particularly Or you can repair a gene Or stop a gene from working If that all together Can be therapeutic And I'll show you an example Of that hopefully If I have time And I'm not going to mention that But the same technology Can be used for vaccination DNA based vaccination Okay So I was saying This is no longer science fiction These are approved Gene therapy products Approved for marketing They have There are three categories Antisense oligonucleotides So short sequences Of RNA Or modified RNA molecules That can have a therapeutic effect You see the indications Duchenne muscular dystrophy Spinal muscular atrophy ATTR amyloidosis Some others are viral vectors So viruses That have been engineered To have a therapeutic effect And in other cases The therapeutic product Is a genetically modified cell Which has been at this stage Taken from the patient So it's autologous The cells have been genetically modified And they are returned to the patient And that can be for An immunodeficiency Or bone marrow transplants Or in leukemia Or the latest one For beta-phalassemia So those are the three main categories I should say that The antisense oligonucleotides Technically Are not a gene therapy But conceptually And in their application They are And that's why I include them In this slide So this is now marketed It's quite difficult to track The progress in marketed products But the International Society For Stem Cell Research And that's the link I'm trying to bring up I promise you There is a hyperlink there Which I'll get to show Sometime No Again We have gone Well there Okay It's difficult to see I'm not sure Whether I'll be providing My slides If the organization asks I'll do that But there's a hyperlink there Which takes you to a page Of the International Stem Cell Research The International Society For Stem Cell Research And they provide up-to-date information Of marketed products Across the world So not just Europe And the US And China Literally across the world And this is becoming A very important market You can see the figures there I don't have to tell you But you are talking about billions Here Billions of dollars Okay But there is In addition to the difficulty Of the diseases And the identification Of possible therapies Then there is an issue With access So you may have An efficacious therapy But is that Available to patients Well not necessarily Because you can see The price tag I'm talking about Euro Or dollars But I'm sure That if you multiply This by a factor Of about five You'll have the price In reals So we are talking About massive prices One of the latest approvals Which is a genetically modified Viral vector For spinal muscular atrophy Is the most expensive Therapy ever More than two million pounds Per patient And we don't yet know Whether this will have A long term effect We know that there is Positive effects For a few years But whether the effect Will remain for the future Is to be seen Because we don't have The data yet So access Is a very big problem Because this has to be paid For by either National health services Or insurance companies Those prices cannot be paid By the individual patient People just don't have That kind of money Very few people do Okay So I intend to give you A few examples Of how this is implemented So the first case Is close to heart It's one of the diseases I work on In spinal muscular atrophy Which is a genetic disease Autosomal recessive It's a neuromuscular disorder It's actually the most common Genetic cause of death In childhood The children who have The most severe type Of the disease All of them die By age two Is due to mutations In the gene SMN1 Survival of motor neuron 1 But it's modified By a very similar gene Which is sluggish In its action It's not very effective But it's enough To allow some of those Children to survive It leads to motor neuron Degeneration Followed by symmetrical Muscular degeneration And atrophy And there are four main types For So one picture That should be coming up Is this man Who is affected By probably Type 2 SMA So he's survived To adulthood But is wheelchair bound And probably needs Round the clock care Now in This disease I didn't press this time Just You know It's good timing A small Oligonucleotide Is able to Change the course Of the disease So what is happening here People who are affected By spinal muscular atrophy Have a non-functional SMN1 gene But the SMN2 gene Is able to Produce A small amount Of normal Messenger RNA And what the therapy does Is alter the splicing Of the pre-messenger RNA In order to Make it Produce more Of the normal product So effectively Blocks Are a splicing enhancer You see that Highlighted here The oligonucleotide Blocks a splicing enhancer In an intern And doing that Promotes the inclusion Of exon 7 So you get A full length Messenger RNA Because otherwise What you get Mostly Is one That lacks Exon 7 And leads To the production Of a non-functional protein So in this particular Example What you are doing Is altering The splicing pattern Of an existing transcript And What's the effect Of that This is a real Child Called Cameron He Is affected By the most severe Type of Spinal muscular atrophy And he was one Of the patients Treated earliest With this When it was Still under development And he was One of the first Children Who survived Beyond age 2 And achieved Developmental milestones Like sitting up And aided And standing up That were Unheard of In children With the severe Type of Spinal muscular atrophy So these are Obviously Life changing Treatments These children Are not yet Cured But certainly They can Thrive And achieve Milestones That were Unthinkable Before this Treatment Became available So A second example A more Classical one Is the introduction Of a mini gene You have Maybe You can help me With the Yep Here we go Classical example Which was critical For the development Of the field They were The severe Immunodeficiencies And particularly The X-linked Severe immunodeficiency Or SCID X1 In this particular Case What you want To do Is to deliver A functional Copy Of the faulty gene The faulty gene Is the common Receptor Of the cytokines It leads To an X-linked Recessive inherited Defect The approach Is to produce A mini gene Encoding That faulty Gene You take The hematopoietic Stem cells From the patient So mobilize Harvest Transduce them With the Genetically modified Viral vector This is used This is done Using a viral vector And transplant Those cells Back into the patient And this is an early And this is an early Figure regarding The outcome But it was Very effective Many of these Children Were cured But this Approach Highlighted The risk Of insertion On mutagenesis The possibility That the integration Of the therapeutic Gene In the genome May have A detrimental Effect It has not Been the case With every Therapy In other Immunodeficiencies This has not Been observed But in this Particular one Some children Developed Leukemia Which in most Cases Was treated And that's Why Gene was Referring to Some of The work I did In which We demonstrated That we Can Retain The effective Transduction Of cells With vectors That no longer Integrate Themselves Into the Genome Because in Some cases The integration Into the Genome Is detrimental And An approach That I consider Really the First global Gene therapy Is applied To killing Cells In the context Of cancer I'm pretty Sure that Most of you Will have Heard of CAR T cells Chimeric Antigen Receptor T cells Which at This stage Are autologous Cells Targeting B cell Leukemias So normally For T cells To kill Cancer cells There is Oops That was A little Too fast If we Can go Back Normally You have MHC Restriction Of the Killing Of cells By T cells These Chimeric Antigen Receptors Allow The MHC Independent Killing Of cells So effectively If you Take T cells From the Patient And introduce The transgene Encoding This chimeric Antigen Receptor Those cells Will target B cells That express CD19 And kill And kill Them Really Really Effectively So there Are two Marketed Products Already Kimraya And Yescarta Which use This type Of approach And have Been Lifesavers In people Who had Already Been through All the Standard Treatments For B cell Leukemia And if We can Go to The next Slide This is Quite Remarkable Because the Way it's Currently Done Is the Cells Are taken From the Patient In a Local Hospital And they Are shipped To a Central Facility Where the Vector Is introduced So the Cells Are genetically Modified Somewhere in The US And then Shipped back To the Patient Hospital Wherever That patient Happens to Be and Transfused Back into The patient In a Time frame That this Is still Of therapeutic Value So it's Really global Logistics Supporting This therapy And I Consider it Really the First global Gen therapy And we Are talking About Leukemia It's no Longer One of The rare Inherited Diseases So it's An example In which Technology That was Originally Developed In the Rare Disease Space Is now Being used In a Common Disease Very Very Effectively So these Are marketed Therapists Oops Going a Bit too Far So The Holy Grail Really In the Rare Diseases Space Can we Repair Genes Well We Can We Have Been Able To Do That If You Can Help Me With The Slide For Some Time Because We Now Are Able To Introduce Defined Modifications Into The Genome What We Call Genome Editing And If You Can Yep So Effectively What We Can Do Is We Can Cut The Genome Very Close To Oops Or Back And Four You Are Just Having The Opportunity Of Seeing My Slides Many Times I Hope You Are Enjoying That It Wasn't Really The Purpose But Hey We Can Advance Just One Yeah Great So You Can See That What We Can Do This Technology Allows Us To Cut The Genome At A Specific Locust Near A Mutation So We Can Engineer The Genome Near That Break And You Are Only Cutting The Locust There Well If You Combine That With The Delivery Of Donor DNA That Is Includes Correct Sequence At The Site Of The Mutation Perhaps You Can Have A Homologous Recombination Event Which Will Mediate The Correction Of The Gene This Can Be Done It Has Been Shown In Many Experimental Models The Introduction Of The Break Leads To Massive Increases In Efficiency So We If You I'm Sure Many Of You Know Of Classical Gene Targeting We Did That In The Absence Of Cuts In The Genome And We Could Clone Cells At Very Very Low Efficiency In Which The Cells Had Undergone This Homologous Recombination Reaction But The Ability To Cut The Genome At The Site Where We Want To Introduce The Modification Can Boost The Frequency Maybe By About 10,000 Hold Which Brings It Into The Therapeutic Range And That Is What Is Attempted Now In A Number Of Diseases So There Are Some Diseases Which Clinical Troubs Are Trying To Do That I I I'm Sure That Most Of You Here Will Have Heard Of CRISPR Technology CRISPR Is Simply One Of The Four Technologies That We Have Available Currently To Cut The Genome At A Region Of Interest The Other Ones If You Want To Here The Names Are Megan Nucleases Symfinger Nucleases And Taylor So All These Are Simply Chimeric Nucleases Engineered To Cut The Genome Near The Site Where You Want To Introduce The Modification CRISPR Is Simply Much Much Easier To Engineer And The Way I Show That Is We Were Able To Do Gen Targeting Before It Was Very Complicated Very People Did It While Now With CRISPR Pretty Much Anyone Can Do It And The Funny Thing Is That Actually These Two Pictures Were On The Same Issue Of One British Newspaper For Completely Different Reasons That Basically What Gave Me The Idea But It Really Highlights That Nowadays Almost Every Lab Doing Molecular Biology Will Have A CRISPR Based Strategy For Something They Do So It Not Just In The Therapeutic Space Literally In Every Space So I Would Say That Lots Of People Are Working On The Repair Of Genes In Fact There Are Some Clinical Trials Going On This But We Are Much More Effective At Stopping Genes From Working Than Actually Repairing Them So When We Introduce That Double Strand Break That Cut Into The Genome The Cell Will Attempt To Repair The Break And In Doing So Will Introduce Mutations Which May Make The Cell The Gene Stop Working So This Is Shown Here You Introduce Your Double Strand Break And When The Cell Repairs The Damage Introduces A Mutation And That Stops The Gene From Working And In Some Cases That May Have A Therapeutic Effect So My Next Slide Just Highlights How This Has Been Tested In The HIV Field So When HIV Enters Into Cells It Targets The CD4 Molecule But It Also Uses Coreceptors One Of Which Is CCR5 And People Who Are Naturally Mutant In CCR5 Are Much More Resistant To HIV Infection CCR5 Tropic HIV Infection So Very Cleverly A Therapeutic Strategy Was Designed In Which In Activating CCR5 In T-Cells Or Hematopoietic Stem Cells Brings A Therapeutic Advantage Into Patients And This Was Demonstrated In Clinical Trial In This Case Again People Who Were In Highly Active Anti Retroviral Therapy Where Or Had The CD4 T-Cells Is Taken And In In This Case Using Sink Finger Nucleases To Cut CCR5 About 25% Of The Alleles Were Modified And These Cells Were Transplanted Back Into The Patient This Was Done Originally With T-Cells And Later With Hematopoietic Stem Cells And There Was A Clear Therapeutic Effect In Those Patients The Issue That You Have With This Particular Type Of Therapy Is That This Is Very Effective So To Bring An Additional HIV Therapy Into The Market Is Complicated But In Principle This Shows That This Is A Viable Approach Okay So I'm Coming To The End I Hope I've Done Quite Well Time Wise But This Is Coming Online Basically Genomic Services Are Now Part Of The National Health Service In England You Can Use Genomics For Very Accurate Diagnosis And Not Just In The Field Of Genetic Disease And If You Are Not Particular Interested In Working In The Lab There Is Still A Massive Amount Of Data That Comes With The Interpretation Of Those Results So Bioinformatics Is Critical To What We Are Doing So The Genomics Technology Comes Hand In Hand With Development In Bioinformatics So People Who Are Interested In That Field Can Do Fantastic Biotherapy Without Without Ever Working In A Lab And Just To Touch On Everything That I've Been Telling You That Is Possible In Terms Of Therapy Is Using Somatic Cells Not Not Germ Cells Not Embryos You Will Be Aware That There Have Been Some Genetic Modification Of Human Embryos Which Is Really Not In Agreement With The General Thinking In The Community We Really Don't Know Yet What The Possible Outcomes Of The Genetic Modifications That We Do Are Going To Be We May Understand The Short Term Effect Of Genetic Modification But We Will Not Understand At This Stage The Possible Long Term Effects And Certainly Not The Population Effects So To Try To Change The Human Embryo At This Stage I Personally Think Is A Significant Mistake And It Should Not Be Done I Think That International Agreements Will Be Important For That But Actually Legislation In Each Country Will Be Even More Important Because Legislation You Can Enforce International Agreements You May Not Necessarily Have A Way To Enforce So That Is Really Important So Just Highlighting We Are Talking About Somatic Gen Therapy Here Not Germ And Wrapping Up The Main Thing Is Really Again To Thank The People The Ones Working With Me Currently And The Ones Who Have Worked In The Past And The Various Agencies That Have Funded Worked Have Done But Even More Than That You Can Go On To The Next Slide Over The Years We Have Had A Fantastic Network Of Collaborators In Many Cases Funded To Those European Consortia That I've Been Referring To So Obviously Everything That We Have Been Able To Do Was Because We Had Fantastic People Working With Us And I Think My Last Slide Really Is To Thank You Because I Know That There Are Many Different Things That You Could Be Doing Rather Than Listen To Me Here So Thank You Thanks For Your Time I'm Sure That Raphael Will Be Very Happy To Take Some Questions So If Anyone Would Like To Start Then Please Please Do To It's The Usual Suspect Yes Raphael Thank You Thank You Very Much For The Talk It's Fantastic You Know It's Amazing To See How The Gen Therapy Is Getting It Society Of Food But The Price Is Still Quite Higher And The When Think About The Improvement Of Using The Crispy System The Price Should Be Down Going Down More Reliable For The Society More Affordable Yeah I Agree We Are Not Very Good At Making Particularly Viral Vectors So To Prepare Significant Amount Of Them Is Pricey And Still Not Straight Forward So But Big Pharma Is They Are The Ones Who Have The Expertise To Do Process Development And To Really Streamline This So Prices Will Come Down But The Price Is Not Necessarily Linked To The Cost Of Production Factors That Are Considered By Pharmaceutical Companies When They Set Prices Is How Much Is The Health System Going To Save If A Patient Is Treated Successfully Which Is Not Necessarily How Much The Research Has Costed How Much The Clinical Development Has Costed How Much Manufacturing Has Costed And What Is A Fair Profit On All That And I Think That There Is A Significant Mismatch There And That Really Those Prices Have To Come Down Is Just Because At The Moment We Have Even In Advanced Western Countries Therapies Approved For Marketing But People Are Still Dying Because They Can't Access Them The System Does Not Provide Access So It Is Tragic I Think If You Know There Is No Therapy Available It Tragic But That Is What There Is But To Have A Child Of Dying When You Know There Is A Therapy That Could Be Given That Must Be Absolutely Heartbreaking For The People Affected And That Really Has To Change Yes I Mean Gene Editing Does Have The Advantage Of Being Almost A Single Treatment Whereas Gene Transfer Needs To Be Done Regularly And Done Done Safe Safely I Mean You Didn't Really Touch On The Ethical Issues And That's Going To Be A Big Future Debate Somatic Cells You Can Maybe Justify Now But Germline Cells Is Another Debate Which Has Already Started Given The News From China A Year Or So Ago Anyone Else Hi Rafael Thank You Very Much For Your Talk Here We Work With Cisky Fibrosis And I Could Realize That You Did Not Mention Anything About Cisky Fibrosis But I Know That There Is A Consortium A UK Consortium For Gen Therapy Cisky Fibrosis Do You Know What Is Going On About That So If They Are Treating Any Of These Ways For The Patients That Has The Main Dilation Or Any Great Type Of Specific Mutation Not The Dilation Of Part Of The Gene Do You Know Anything About It Well In The Context Of Cystic Fibrosis What You Have Is A Small Molecule So Being A Of Therapy Is Not Something That I Have Mentioned But There Is A Marketed Small Molecule Very Pricey Again Fighting For Access In The UK And Other Markets Which Is Very Successful At Treating Those Patients But In The Context Of Gene Therapy Certainly There Have Been Clinical Trials Using Plasmid Delivery In Cystic Fibrosis There Have Been Some End Points In Which There Are Some Mild Success But Overall With Plasmid Delivery It Really Has Not Been Successful Now They Are Using Engineered Lentiviruses In Animal Models Of The Disease They Have Been Much More Successful So They Are Working Towards Clinical Trials Using Engineered Lentiviruses For Delivery Of This Transgene And Those Are Looking Much More Promising But In The Context Cystic Fibrosis Of Things To Stand Many Patients Are Eligible In Terms Of Their Mutation For This Small Molecule Treatment And It Is A Question Of Them Actually Having Access To That Is There Anyone Else I Mean Small Molecule Treatments I Agree Advancing Quite Rapidly The Antisense Ligonucleotides And So On Are Small Molecule Relatively Cheap To Produce Administrative And Can Be Can Be Effective I Need Back Again And Another Question You Mentioned That They Have Been Used Also For Cancer Treatment So Say That Again For Cancer Treatment So Any Specific Type Of Cancer And What Molecule Do You Know What Molecule They Are Targeting With It They Are Targeting CD19 A B Cell Marker So This Is For B Cell Leukemia So The Transgene Specifically Encodes A Protein That Is A Single Chain Antibody Which Will Bind CD19 But It Also Has Other Signaling Elements That Allow It To Bypass The MHC Restriction And In Doing So You Can Very Actively Kill Those Cells But Only In Leukemia Not Another Type Of Cancer Is Under Studies Because It Has Been So Successful There Are Loads Of Companies And Academic Researchers Working In Every Cancer Model To Try To Develop A CARB T Molecule For Different Cancers But In Principle The Advantage Of Leukemia Is For Well Experimental Reasons Those Cells Are Much More Accessible In Solid Cancers Is Much Trickier To Get A Significant Effect On The Cancer But Yeah On The Back Of The Approvals Of Kim Raya And The SCARP There Are Literally Loads Of Companies Entering This Space And A Lot Of Academic Research Being There Cancer Obviously Is One Of The Chief Target Yeah Thank You Another question About Thalassemia And Hematological Diseases Genetically Based Some Of The Symptoms Appear Lately And Then We Can Start Precautiously To Treat Is There Any Kind Of Approach To View With These Patients To Cure Them Early Or Yes Yes Gen Therapies The Issue Is By When You Know That The Person Is Affected So We Have Genomic Technology So In Principle You Could At Birth Or Even Before Be Aware Of Whether A Person Is Likely To Develop A Particular Genetic Disease But That Technology Really Is Not Being Applied And As I Say The System That Is Used In England And Most Countries Is The Pin Prick So You Get A Drop Of Blood And A Number Of Tests In England Currently Nine Are Conducted To See Whether The Person Is Affected With The Same Material You Can Run A Genomic Analysis And Depending On The Genomic Technology That You Use You Could Identify Potentially Thousands And There Is An Argument And The Genetic Alliance UK Is Making That Argument That Apart From The Cases Where It Is Cost Effective Those Nine And Maybe A Handful Of Others Actually To Know That The Person Is Effective Could Have A Benefit Of Some Sort So That Number Could Be Expanded Massively So We Have A Mismatch Now And I Think That They Are Going To Be Providing Genomic Diagnostic Services At Birth Or Even During Term Time To Identify As Much As We Can Identify Just To Give Some Numbers So This Is Not Perfect So In The UK There Are About 6,000 Children Born Every Year To Which Even Applying The Most Advanced Genomic Technology We Do Not Have A Diagnosis Because They Have Something That Is So Rare That We Can Pinpoint What Gene Is Responsible So Every Year About 6,000 Children In The UK Are Part Or Become Part Of What Is Called The SWAN Community SWAN Stands For Syndrome Without A Name A Community Of People Suspected To Be Affected By Genetic Disease But Which Can Not Be Diagnosed Currently Even With The Most Advanced Because We Don't Know Enough It So Rare That We Don't Know But I Think I Think That's Important And The Technology Is There We Could Have The Information Much Earlier Families Could Be Prepared Much Earlier They Could Have Information You Could Avoid This Diagnostic Odyssey People For Years Seeing Different Physicians Getting Misdiagnosis The Wrong Treatment Potentially It Really Is A Financial Issue It A Social Issue And It Could Be Up To A Point Avoid It Really Nice Cover Of The One Of The Things You Mentioned Quite Early On Was The Fact That They Were In Regular Screening We Only Screen For A Limited Number Of Genetic Diseases And Now With Introduction Of CRISPR Where Things Can Probably Be Modified In Eutro Or Soon After Birth Do 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 You See That We Might Be Able To Screen For A Larger Number Of Genetic Diseases That Can Be Treated At Early Stages Perhaps And Circumvence Some Of The Problems That Happened After There Are More And More Diseases In Which That Is The Case And At UCL Particularly In London Bobby Gaspar Has Been For Years Making The Case That This Is Very Important So To Give A Specific Example If A Family Which Is Not Known To Be Affected By Severe Combined Immunodeficiency Has A Child Who Is Affected By The Time They Realize That The Child Is Affected It May Die By The Time You Know There Is Nothing You Can Offer Once They Know That The Family Is Affected The Second Sibling Has A Much Higher Chance Of Survival Because The Medical Team Is On The Look Out For The Possibility That The Child Has Severe Combined Immunodeficiency So In Those Families The Survival Of The Second Sibling Affected Is Much Higher Than The First That Highlights That If You Know It Can Make A Difference And It Is A Very Very The Second Sibling Survives In Most Cases And The First Sibling Off The Top Of My Head Half The Time It Doesn't So It Is A Specific Example Where There Are Long Term Data Showing How Important This Is Is In A Disease Where You Have Something To Offer It Maybe A Bone Marrow Transplant Even From A Donor So As Long As You Have A Therapeutic Opportunity Yes So I Do Think That We Have To It Is All A Cost It Is An Issue With Cost Obviously Implementing Genomic Diagnostic Services At Birth Or Pre-birth Has A Significant Price Tag And That At The Moment Is Not Being Paid When We Have Health Services Where They Just Well Over Budget But The Technology Is There And In Principle Yes Absolutely I Think That They Should Be Applied If Nothing Else You Can Save Suffering To We Are Talking About Many Thousands Of People Every Year And I Think That Is Quite A Number Of Questions And Thank You For Answering Them As Rafael Has Said He Is Around During The Next Three Days So If You Are Too Shy To Ask Then You Can Catch Him During A Coffee Or Lunch Break And Ask Your Is To Ask A Question In Public When You Are Not Confident In The Second Language So Come And Talk To It I Know How You Are Feeling And No Need To Buy Him A Caipariño Either So Thank You Morning Everyone Thank 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 You To Coming Always I Said The Same Thing But I Think That The Best Part Of The Sinatra Is When The Students Show The Results Of The Students The Work These Years With This Year We Have A Different Kind Of Poster A Video Poster Thank You Very Much To Send To Us We Have 58 Videos Amazing Ones We Have To Divide Here In The Auditorium In The Lika Room Because We Have Many Videos So We Have Eight Here And Seven In The Lika Room So Please Go To The Lika Go To The Lika Room The Students That Needs To Go There And The Reviewers Start That We Have Ten Minutes 20 Minutes Late I Would Like To Invite Maria Cassia Mororó To Show The Video And Answer The Questions To The Reviewers The Reviewers Is Daniele Brunesca Dr. Daniele Brunesca Dr. Rosangela Fradi And Where Is Dr. Fabrice Soto I Will Show The Video And After That The Student Answer The Questions Thank You In The YouTube The Lika YouTube Channel We Have All The Videos Uploaded Finding The YouTube Sinaté 2019 And We Have All The Videos Look The Videos Of The Friends And Tomorrow And Friday We Have Vote To The Best Video You I My My Name Is Cassia My Work Is Eritrostic Purification Using Nanomagnetic Particles In Our Nervous Systems Cholinergic Synapses Are Responsible For The Inclusive Transmissions Of Nerve Controlling The Movement In Muscle Acetylcholinergic Is An Essential Enzyme For Homeostasis Conservations In This Cholinergic Synapse Kinect Quantitative Alterations In These Synapses Are Important Bioindicator And Can Be Used Sclerosis And Parkinson Disease The Use Of Nonomagnetic Particles Could Be An Important Strategy To Purify Acetylcholinergic And Help To Understand This Disease In That Case Our Stud Purify Enexrosity Acetylcholinergic Using Nanomagnetic Particle Coaled With Polyaniline And Covalent Linked To Ligan Degametone And Procainamide Firstly We Performed The Nanomagnetic Particle Synthesis Using Iron Chlorites Which Were Coated With Polyaniline And Then The Particles Were Activated And Covalently Likened To Specifically Ligan Degametone Or Procainamide The Hemolyzed Extract Was Prepared Following To Adaptive Protocols And Nanomagnetic Particle With Degametone And Procainamide Were Separately Incubated With Red Blood Cell Immolizator Here Is A Demonstration How Nanomagnetic Particles React To Magnetic Field The Method Is Simple The Viscera Fungal Extract And Even Blood The Particle Will Interact With The Target Enzyme And Bind To It Washes Are Made Remove An Enzyme Or Impured Leaving On The Enzyme Bound To Nanomagnetic Particle After This Washes Separated The Enzyme And Particle Vilutions Just Having The Magnetic Particle Ready To Be Used And The Enzyme Purified The Most Efficient Protocol Was By 2016 And Acetylcholinesterase Purification Using Nanomagnetic Particle With Prokinamide Showed The Best Results The Enzyme Was 83 Foot More Purified When Comparated To Demolizate And Presenting A Yield Of 10% To Confirm The Presence Of Acetylcholinesterase In The Samples Tests Were Performed With Select Inhibitors That Bind With Enzyme Preventing From Degrading The Substract In The First Test Inhibition In Precipitate Samples The First Inhibitor Showed Stronger Activity Reduction Even In Low Concentrations The Second Inhibitor Has No Significant Inhibitor Effect On The Sample And The Third Reduced The Activity Already In Low Concentrations To Prove The Absence Of Others Cholinesterase Tests Were Performed Using Butylute Choline As Substrate The First Inhibitor Showed No Significant Reduction In Activity Even At High Concentrations The Second Inhibitor Reached Full Inactivity At Higher Concentrations And The Activity Of Third Conforms The Previous Results The Effect Of Inhibitors With The Best Purification Results Showed A Significant Reduction In Acetyl Colinesterase Activity The First Inhibitor Obtained 56.37% At A Concentration Of 0.1 Millimolar The Second 32.6% At A Concentration Of 1 Millimolar Ezrin Obtained 75.5% Inhibition At 0.1 Millimolar And When Compared To The First Inhibitor Indicate The Purification Of Colinesterase Nanomagnetic Particle With Prokinamide Can Rapidly And Easily Purify Acetyl Colinesterase From Blood Red Cell It's on Now? Okay The students Have Only Three Minutes To Explain All The Results And The Experiment It's Very Hard But All Did Cassia Hi Cassia Hello Teacher You Tested For Three Inhibitors For Acetyl Coline Sterase Yes And You Tested For Three Inhibitors Yes Yes And You Chose One Yes You Chose The Only One Okay Yeah So What What Do Expect Using These Inhibitors When You Think In Patient What You Espera Usando Esse Inhibidor Quando Você Pensou No Paciente Na Verdade Utilizando Esses Inhibidores Para Confirmar A Presença Da Enzima Então Quando Se Confirma A Presença A Diferença Da Quantitativa Dessa Enzima Pode Estar Indicando Seria Nossa Impótese Que A Quantidade Elevada Pode Significar Uma Possível Razão Da Doença E E aí Você Testou Com A Mostra Do Paciente Já Para Você Perceber Outros Possíveis Inibidores Na Mostra Do Paciente Então Do Do Paciente Ainda Não Essa É Uma Mostra Preliminar Para Que A gente Identifique Se Realmente Existe Um Diferencial Quantitativo Da Presença Da Enzima Certo Então A gente Vai Fazer A Comparação Com O Paciente E aí Você Espera Que No Material Biológico Do Paciente Você Possa Ter Algum Outro Inibidor Dentro Do Seu Processo Como a gente Ainda Não Obteve Essa Mostra Provavelmente Pode Existir Outras Enzimas Também Mas O Foco Diante Dos Estudos Da Pesquisa Que Já Foi Realizada Previamente É Que Essa Enzima Ela Indica Primeiro O Objetivo Principal Foi Fazer A Purificação Dela Então Utilizando A Nanopartícula Magnética Uma Vez Que Vários Estudos Utilizam Principalmente Cromatografia Que Existe Vários Processos E Esse Método Ele É Mais Simples Rápido Então O Objetivo Principal Foi Esse Futuramente Outras Com Certeza A gente Vai Obtendo Outras Amostras Nós Vamos Realizar E Verificar O que Tem A gente Pode Encontrar Outras Coisas Você Já Tentou Fazer Algum Tipo De Spike Ou Seja Pegar Uma Mostra Humana Colocar As moléculas Que Você Quer Testar Na Mostra Ainda Não A gente Está No Processo Obrigada Eu Fiquei Com Uma Duda Porque É Bem Rápida Eu Não Vi O Vídeo Antes Mas Como É Que Você Promoveu A Ligação Entre O Anticorpo Específico E A Superfície Da Nanopartícula Através Do Glutaral De Hídeo Ele Realiza Uma Ligação Específica Utilizando No Caso Nós Utilizamos Dois Ligantes De Procainamide E Decametônio E Eles Têm Interação Com A gente Faz Essa Ativação Para Que Ele Tenha Uma Afinidade Entre O Ligante E A Partícula Quando Você Pensa Nesse Teste Para A Determinação Da Colinesterase Vem Logo Na Minha Cabeça A Hemólise Porque A Hemólise Aumenta A Atividade Da Colinesterase Como Você Imagina Que Isso Poderia Ser Tratado Numa Mostra Biológica Para Evitar Esse Efeito Da Hemólise Em Termos Da Captura Da Enzima Que Cuidado Deveria Ter Entendeu Porque Aí Você Poderia Ter Uma Mesmo Que O Paciente Tivesse Queda Na Atividade Da Colinesterase Por Conta Da É Porque Isso É Muito Com Insepicidas E Promover A Emissão Da Enzima Mas Assim Como É Porque Ficam Duas Coisas Paradoxais A Hemólise Que Aumenta E O Insepicida Que Diminui Aí Você Teria Por Exemplo Na Presença De Insepicida E Da Hemólise Você Teria Por Exemplo Níveis Normais Da Colinesterase Porque Tem Dois Efeitos Contrários Entendeu Então Como Investigar Isso Mais De Forma Que Tire O Efeito Vamos Ver Assim Da Hemólise Ou Estaria Dentro Do Aspecto Da Amostra Nem Toda Amostra Amolizada Você Consegue Enxergar Isso Por Facilidade Então A Princípio A gente Quer Justamente Tirar Da Célula Sanguínea Porque A Centro Gloriostase Ela Fica Ligada Então A gente Utiliza O Triton X100 Para Que Haja Essa Quebra E A Liberação Da Enzima Que Existe Na Membrana Para Poder A Quantificar E O Parâmetro Que Pessoas Saudáveis Então Para Que A Gente Tenha O Padrão Da Pessoa Saudável E A Pessoa Que Provavelmente No Caso Com Certeza Já Foi Diagnosticada De acordo Com 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 Médicos Que A Pessoa Tem Ela Por Exemplo Eu Pensei Em Pessoas Saudáveis Também Mas Eu Pensei Em Erros De Coleta Entendeu Do Material Qual Material Que Vocês Estavam Pensando Em Fazer Análise Com Sangue Total Aí Provocaria Isso Exato Utilizando Um Método Simples Apenas Para Realizar Quebra E Posteriormente A Dosagem Para Confirmar A Presença Dessa Muito Obrigada Any Questions From The Audience No Thank You Kassia The Second Video Is Produced By Bárbara Bernardo Figueiredo Where Bárbara No Where Is Bárbara Ah I'm Bárbara And I Will Present My Research Entitled Diaphragmatic Assessment And Its Relationship With Anthropometric Measurements Of Patients With Mucopolysaccharidose Type 6 The Mucopolysaccharidose Type 6 Is Considered A Herod Disease With Impact Of The Respiratory System Ultrasound Is A Method Used To Evaluate The Mobility And Thickness Of Diaphragma Muscles It's Important To Provide Informations About The Respiratory Profile Of These Individuals And The Object Of This Study Was Correlated The Diaphragmatic Thickness And Mobility With The Anthropometric Variables With These Patients We Did A Cross Sextional Study With 12 Patients Used Ultrasound To Measure Diaphragmatic ness And Mobility From A Toral Lung Capacity On M Modes At Supinal Positions For Diaphragma And For Mobility And Diaphragmatic Thickness Was Measured From Functional Residual Capacity At Lateral Position Ultrasound Variables Were Correlated With The Anthropometric Variables Using Specific Statistic Tests 58% Of These Patients Were Males An Average 10 Years Old Diaphragma Mobility Was Around 39 Millimeters The Mobility From Functional Residual Capacity Was Around 2.12 Millimeters And Mobility From The Toral Lung Capacity Was Around 4.8 Millimeters The Diaphragmatic and Mobility Had A Positive Correlation With Anthropometric Variables Was Good Correlations With These Variables But Except Free Fat Mass The Muscle Mass Was The Highest Positive Correlation So The Conclusion Of This Study Was That This Group Presented A Strong Positive Correlations With The Anthropometric Variables And The Fat Free Mass Being A Strong Correlation In The Mobility Of This Diaphragma And Muscle Mass Strong In Diaphragma Thickness So I Am Available For Any Questions Thank You Very Much Very Confident No Subtitles English And A Real Pitch Questions Three Minutes Hello Barbara Thank You For Your Video Come Here Barbara What What's Your Speciality Are You A Physiotherapist Yes Okay Great So My Question Is I Cannot Understand About The Level That You Could Find Because I Don't Know What Should Be The Right Level Okay But My Question Is What Do You Suppose To How Do You Suppose To Use This Information With The Patient So About The Levels And The The Effect Of The Diaphragma Thickness And Also For The Free Fat So How To Use This In The Patient Okay Can I Explain In Put This Is Better For Me So So Os Pacientes Com Copolisacaridose 6 Eles Têm Uma Variabilidade Muito Grande Quando A Gente For Escrever Um Resumo A Gente Não Dá Para Falar Porque A Gente Não Tem Uma Classificação Sobre A Gravidade Mas Tem Algumas Classificações Que Mostram Que O Paciente Tem Uma Gravidade Tem Uma Forma Mais Severa Do Que Out Mas Aí Qual É A Novidade Do Ultrassom Sendo Usado Para Avaliar A Mobilidade E A Especial Diafragmática É Que Eles Começaram Agora A Estar Utilizando Ultrassom Para Estar Vendo Essa Mobilidade E Essa Espessura E O Departamento De Fisioterapia A gente Tem Outros Equipamentos Também Para Estar Correlacionando Como A A A Optoeletrônica Como A Espirometria A Manovacometria Para Ver Todo Esse Perfil Respiratório Desse Paciente Então Assim Quando A Gente Pensou Em Utilizar O Ultrassom Para Poder Avaliar A Mobilidade E A Espessura A Gente Imaginou Que Os Pacientes Como Eles Têm Uma Deformidade Torácica Importante Eles Têm Baixa Estatura E Se Pensava Assim Se Ele Tem Uma Baixa Estatura Se Ele Tem Uma Deformidade Torácica Importante É Possível Que A Mobilidade Dele Não Seja Boa Seja Reduzida E A Espessura Também Isso Vai Gerar Um Impacto Importante Nas Atividades Do Dia A Dia Na Sua Funcionalidade Então É Basicamente Isso Que Nós Estamos Observando Quanto Mais Massa Muscular Quanto Menos O IMC Esse IMC Está Correlacionado Também Então Se Ele É Mais Magro E Aí A Frequência Respiratória Também Está Influenciando Porque Se Eu Sou Mais Gordinho Se Eu Tenho Um Abdomen Mais Globoso Se Eu Tenho Uma Forma Mais Severa Eu Não Tenho Tanto Espaço Para Poder Expandir Esse Pulmão E Aí Reduz Tudo Eu Consigo Andar Menos E A Gente Está Fazendo Também O Mostrar Essa Diferença Entre Esse Grupo De Pacientes E Um Grupo Controle Até Porque A Gente Não Tem A Literatura Que Defina Quais São Os Padrões De Normalidade Né Aí Está Nessa Nesse Cognita Mas A gente Está Tentando Achar Esse Grupo Controle Porque É Difícil Imagina Você Encontrar Uma Criança Com A Mesma Idade Porque São Só Crianças E Aí Veja Que Pernambuco A gente Tem Um Número Muito Grande De Pacientes E A Gente Conseguiu 12 Crianças É Um Número Muito Interessante Abaixo De 12 Anos Então Esse Grupo De Crianças Para A Gente Comparar Com Padrão De Normalidade Só O Fato De Ela Ter A Mesma Idade Não Vou Conseguir Parear Bem Porque Só Altura Já Diferencia Muito Mais É Tentativa Do Diafragma Nesse Entido Com As Possíveis Classificações Esses Pacientes Já Receberam Classificação Em Relação A Mocopolisacaridose Ou Eles Ainda Não Têm Esse Dato Todos Eles São Do Tipo 6 Mas Dentro Do Tipo 6 A Gente Sabe Que Tem A Forma Mais Severa Só Que A Gente Não Isso Não É Avaliado Por Exame Sanguíneo São Características Manifestações Existem Outros Tipos Que Atingem E Geram Deficiências Múltiplas Alteração Cognitiva E Etc Mas Nesse Caso Não Todas São Colaborativas Até Porque As Manobras Que A gente Pede É Uma Capacidade Pulmonar Total Ela Tem Que Entrar Ou Não Então No Ponto De Vista Emocional Foi Que A Gente Fez A Gente Está Aplicando A Escala De Avaliação Da Qualidade De Vida Então A Gente Está Usando Aquela PEDS Que É Que É O Da Organização Mundial De Saúde Para Saber Como É Que É O Perfil De Qualidade De Vida Funcional Dessas Crianças E Estamos A A CIF Que A Classificação Internacional De Funcionalidade Então A Proposta Desse Estudo Ele É Transversal Mas Ele É Transversal Somente Para Os Resumos Mas Ele Não É Um Estudo Transversal Ele É Um Ensaio Clínico Randomizado Duplo Cego Que A Gente Está Mostrando Só Esses Dados Para Poder Fazer Resumos Mas Depois A Gente Vai Ter Um Treinamento Multicular Respiratório Desses Pacientes Com Antes E Depois Por Isso Que A Avaliação É Bem Longa Eu Falei No Sentido Assim Não Que A Doença Atacasse Mas Às Vezes A Própria Condição Do Paciente Pode Levar Um Estado Mais Uma Operação Psicológica Nesse Sentido Porque Na Verdade É Mais Pela Questão De Quedas Que A Gente Vê Essa Depressão Acontecer A Deformidade É Tão Grande E Ele Começa A Perder Força E Interfere Na Questão Da Mobilidade Diafragmática Da Respiração E Oxigenação E Etc Eu falo Depois Eu Respondo Depois Mas É Em inglês Entendo Sorry Glauber The Third One Miguel Lucas Come Here Hello My name Is Miguel I Am A Medical Student And I Have Been Mentored By Dr. João Ricardo Here At LICA Well Does Neurogenetics Have Anything To Review About Longevity The Clotogen Which Encomes The Alpha Clotoprotein And Has Been Understood To Be An Aging Supressor And Cognition Enhancing Gene Is An Answer To This Question In The Brain This Gene Is Expressed In Many Regions With Dexos Our Study Purpose To Analyze The Keiola Expression In The Hypocampus Temporal Cortex Parietal Cortex And Cortical White Matter To Achieve This We Use An Open Database The Aging Dementia And TBI Study Available In Aging. Brain Dash Map Dot Org Described As A Detailed Neuropathologic Molecular And Transcriptomic Characterization Of Brains Of Control And TBI Exposure Cases Information From Elderly Donors On Age Gender Diagnosis Of Demencia And Previous Occorrence Of TBI Was Collected From The Database As Well As The Data Of Clotogene Expression In Order To Develop The Analysis We Use Statistical Tools Through The GraphPad Prism Software The Men Whitney Test Were Applied To Compare The KL Expression In Donors With And Without Dementia As Well As With And Without TBI The Correlation Test Was Used To Analyze The Relevance Of Age And The Kruskal-Wallis Tests Were Applied To Compare The Four Distinct Brain Regions So What We Found Initially It Was Realized That Dementia And TBI Are Not Influential In KL Expression Subsequently Age Was Found To Have A Significant Correlation With Clotogene Expression With A Negative Prism Value Which Means That The Older The Donors Are Lest The Gene Will Be Expressed Lastly It Was Found That The Mean Expression In The Hypocampus Is Significantly Higher Than In Other Brain Regions Finally What Does All This Mean The Clotogene Seems To Than For Cortical And White Matter Function In Addition The Clotogene Appears To Play An Important Role In The Brain Aging Processes And May Be Important In Understanding Neurodegenerative Diseases Seeking Therapeutic Targets In Aging Diseases And Developing Anti-aging Genetic Strategies For The Brain Thank You Hi My Name Is Cassia My Work Is Eritrocy Acetyl Conestration Purification Using Nanomagnetic Particles That Was Very Interesting Can I Just Ask What Do We Know About The CLD What Type Of Protein Is It And What Its Functions Are Normally Can You Repeat So The CLD What Do We Know About Its Function Normally What Type Of Protein Is It So Is It Involving Signaling Or Gene Regulation I Just Want To Find Out The CLD Is Related To The Functions Like A Call Call To FGF 23 Which Is A Fibroblast Growth Factor But It Has Few Mitogenic Function This FGF 23 This Is Linked To The Phosphat Metabolism Is It Found In Any Other Tissues You Looked At The Brain But Is It Relevant To Other Tissues Yes The Higher Expression In The Organism Is In Kidney In The I Forgot The Word But It In The It Interesting To Look At Whether It Is Relevant In Aging In Those Tissues As Well Including The Heart Fibroblast Can Play A Role In Those Organs Also Congratulations Excellent Presentation Thank you Can I Ask You In English Or You Prefer In Portuguese I Prefer In Portuguese Sorry For The People To Understand Only English I Ask For To Get It Is Good Trabalho Novamente Estava Pensando Até De Acordo Que Foi Perguntado Você Sabe Como É Que É Perfil Desse Gênes Crianças Jovens Adultos Como É Que É O Perfil Você Estudou No Caso Em Indivíduos Maior De 70 Anos Acho Que Isso Como É Que O Perfil Dele Por Idade Você Tem Uma Ideia Então É Inclusive Um Diferencial Desse Estudo Porque Esse Gêne Já Tinha Sido Visto Assim A Diferença De Expressão Genética Entre Crianças E Idosos Controu-se Uma Correlação Que A Expressão Genética Diminuía Nessa Distança Maior Mas Eu Vi Que Mesmo Entre Idosos Existia Uma Queda Da Expressão Genética Principalmente No Hipocampo Assim A Significância Estatística Que Eu Encontrei Foi Somente No Hipocampo E Para Entender A Funcionalidade Dele É Bem Caracterizada Não Ainda Não Assim Tem Essa A Maior Caracterização É Com Isso Se Entende Melhor Nos Rins No Cérebro Isso Ainda Não É Muito Bem Entendido Principalmente Esse Gene Codifica Proteina Cloto Ela Existe Tanto Como Proteina De Membrana Quanto Ela Sofre Uma Reação Que Se Torna Também Uma Proteina Solúvel A Proteina Solúvel Ainda Não Tem Uma Função Descrita Mas Esse Cloto Tem Qual Função Ele Como De Membrana Membrana Como Proteina De Membrana Ele Serve Como Coaligante Do FGF23 Do Receptor 1 Do Receptor De FGF1 E Aí A Principal Função Dele Vista Majoritariamente No Organismo É No Metabolismo De Fosfato E Aí Anteriormente Se Imaginava Que Era Isso Responsável Pelo Fenótipo Idoso Que Você Encontrava Em Organismos Que Expressavam Um Pouco O Gene Cloto Mas Percebeu-se Que Mesmo Quando Você Tinha Essa Mudança Somente No Cima Nervoso Central Você Também Via Esse Efeito De Fenótipo Idoso Somente No Cima Nervoso Central Então Não É Só A Regulação De Fosfato Que Está Agindo Aí Tem Algo Mais Por Trás Obrigado os donos e a expressão do cloto. Sim. Então, pode você explicar essa discrepancia? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, qual é a evidência nos modelos animais experimentais para mostrar que o cloto é uma longevidade? Sim. Se eu posso entender algumas propriedades, em caso. É, vai ser mais fácil. Esse gene foi descrito inicialmente em ratos que demonstravam um fenótipo idoso com pouco tempo de vida. E aí, foi visto que esse gene tinha sido deletado. E a equipe do Dr. Makato Kuro, em 97 ainda. E, posteriormente, se fez uma overexpression desse gene. E os ratos viveram 30% a mais que o I-type. E aí, isso foi a primeira evidência de que esse gene está ligado à longevidade. E, em seres humanos, a maior evidência é uma variante do gene que foi correlacionada com uma maior cognição e com uma maior longevidade. E aí, você não olhou para a gene variante. E aí, eu vou te apresentar. E aí, eu vou te apresentar. E aí, eu vou te apresentar. A MPS-6 é uma doença que é uma doença prescindir osteoarticular manifestações que podem imbalançar barricas que lindas à postura desalimação. O objetivo de esse study é a evaluação a postura desalimação da MPS-6. A cross-sexual foi criada em um grande hostel aqui em Recife, em Ipe, com crianças de ambos sexos de 2 a 12 anos. A postura desalimação foi realizada pela registração e a análise através da postura desalimação do software. O sample foi dividido em 2 grupos. Grupo A, GA age de 2 a 6. E Grupo B, GB age de 6 a 12. Measuramento de distâncias e body angles foi realizado em views anterior, posterior, lateral, lateral e lateral. Após os resultados, 13 students foram evaluados, 60% males an average height 1 m, an average weight 18 kg, an average BMI 17.9 92% of the evaluated patients show alterações as adduction of femur, valvus taulus, associated with pronated feet and tendance to valvus knee. 100% of these patients showed head anteriorization and 7% present scoliosis. GB showed more severe angulation so that the older the child more severe deformes. meds. In conclusion, several postural alterações were observed in this population, change that had not been demonstrated yet through the software SAPO. So, the software was very good to measure and quantify these changes. And now I'm available for questions. Thank you very And so, this is MPS 6 with many manifestations. Thank you very much. Questions to Barbara. It's a challenge to review is to the reviews have only the title of the videos, no abstracts, nothing more. of the So, they need to understand the video. Ah, let me just speak in Portuguese. I didn't know what to send the videos. I sent them all recording. It was a real pitch. I didn't have anything technology. I thought the author would really appear in the video. That's why I didn't prepare myself. The only thing I could put in the video. some photos for you to understand what we do. But if I could use the technology to my favor, I would have used it. Thank you. Well, Bárbara, for the second time, I will give you two questions. One is that, at the end, I understood that you tested a software, not it? Or, this software was new for this that was being tested in relation to the posture of these patients. Is that it? Yes. In fact, this software already exists. It is used to for other patologies. But, these men specifically, they have many different deformities. Geralmente, eles passam por muitos exames complementares, AX, Ressonance, Tomographia. I would like to use a software that is not invasive, that is not invasive, that has effects colaterals, to be able to quantify and measure these angulations. And then, we used these, that are markers, that are collated in the body, that are photographic. And then, the cool thing is that we saw the alterations that had been described earlier. But, what we would like to do was to do is to do to do exames real, right? That's the individual. And then, this part you could do? Because, in the end, you said that the software was good. But, he was good in what in this sense? Because he could be realist compared to the tests that are made without using other software? There are some studies that show that show as scoliosis, the fêmur, etc. They show and, for example, they show how is the angulation, if it is more severe, and then, we saw that the older child is more severe the angulation. So, these studies already existed and showed them not only of this population but of others. And then, we saw the same thing, but, we also saw quantifying these angulations. So, of course, of course, we would have to do a study with images to compare if the examines for example, has a direct relation with what we thought. But, in relation to what was found, it had been described. But, there, 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 a about to You know, there some do yourself. que já mostraram com os exames desse paciente também mostraram a mesma coisa que a gente. Obrigada. Não é nada. E tem um excelente resultado. O que eu observo e de constanteço do paciente tem dados diferentes. O que eu pude verificar é que a qualidade visual que é um exames simples não invadir. A medida da espessura corneana são dados fundamentais que estão relacionados com as alterações clínicas. As manifestações ortopédicas, as manifestações multiesqueléticas do paciente. Se você pudesse introduzir no seu software, no seu programa alguma coisa de atividade visual de paquimetria e de topografia corneana, você talvez, com a topografia corneana, você tivesse ideia de uma correlação de uma boa correlação, uma correlação clinicamente significante com as alterações ortopédicas, as alterações disto-esceléticas do paciente. Eu transfrontei três pacientes em dados diferentes e pude observar que a cornea tem um status diferente. Tem um status maior deformidade, maior a espessura corneana e o depósito corneano. Uma outra coisa muito interessante é que esses seis pacientes são tratados de um pseudo-glaucoma. Como ele tem uma espessura corneana muito alta, mesmo em crianças, então o médico oftalmista geral costuma encontrar pressões intraoculares, medidas com o termômetro de aplonação do Goldman, muito altas. E, na realidade, aquela medida do Goldman é um erro por conta da espessura corneana muito aumentada na área central. Então, outros anos anos não já vi, você poderia usar e anexar o seu processo. Excelente, até porque a visão tem uma relação direta com a postura. Muito parabéns. Obrigada. A gente pode conversar depois. Obrigada. Obrigada. Bárbara, Bárbara, use the best technology, you. Mariana Moreira. Análise comparativa entre padrões de similaridade de perfis colonais de Acinetobacter balmani obtidos a partir da técnica de Pussifield e Eric-PCR. Acinetobacter balmani é uma bactéria agronegativa isolada frequentemente em infecções relacionadas à assistência à saúde. Seu perfil de virulência auxilia que a balmani permaneça durante longos períodos de tempo em ambientes secos e com pouca disponibilidade de nutriente, facilitando a disseminação bacteriana no ambiente hospitalar. A caracterização clonal de isolados bacterianos é uma importante ferramenta para o monitoramento epidemiológico e identificação de disseminação bacteriana intra- e inter-hospitalar. Pussifield é considerada padrão ouro para a elaboração do perfil clonal desta bactéria. Entretanto, o alto custo e complexibilidade dificulta sua utilização para resultados rápidos. Já a técnica de Eric-PCR possibilita a relação clonal de isolados com menor custo e de forma mais rápida. Desta forma, o objetivo desse trabalho foi comparar os perfis clonais de Abalmani pelas técnicas de Pussifield e Eric-PCR. Sete isolados bacterianos perfilados previamente por Pussifield e divididos em três perfis clonais A, B e C foram submetidos a Eric-PCR. A análise dos resultados foi realizada utilizando o coeficiente de similaridade de disse e os dendogramas pelo método de agrupamento dos pares não ponderados com média aritmética. A análise dos dendogramas apresentou maiores índices de similaridade quando obtidas pela técnica de Pussifield. Os clones dos grupos A, B e C apresentaram 100% de similaridade entre si. Com Eric-PCR obteve similaridade de 100% para os clones do grupo A, 97% para os clones do grupo B. Dois isolados C1 e C2 apresentaram 100% de similaridade entre si e ambos apresentaram 98% de similaridade com C3. As análises comparativas entre as duas técnicas apresentaram o mesmo padrão entre os três grupos. Sendo que os grupos A e B com similaridade de 68% e 54% quando analisadas a partir das técnicas de Pussifield e Eric-PCR respectivamente. Distanciamento proporcional foi observado quando foi comparado os grupos A e B com o grupo C obtendo-se similaridade de 56% a partir de Pussifield e 25% com Eric-PCR. Dessa forma os resultados obtidos através de Eric-PCR apresentam similaridade aos obtidos a partir do Pussifield sugerindo uma eficácia dessa técnica para a obtenção de dados epidemiológicos podendo ser uma alternativa para a tipagem clonal de Abalmani principalmente quando há necessidade de rápida avaliação de surtos e disseminação em hospitais. Análise comparativa entre padrões e similaridade de perfis colonais de acidente e tabaco. Eu só queria entender mais sobre a técnica da Eric-PCR fiquei curiosa. Bom, a Eric-PCR é muito parecida com o exame de paternidade que já se usa atualmente em seres humanos. Só que em seres humanos eles pegam um microsatélite que são regiões repetitivas e fazem um sequenciamento. Com bactérias é similar. Existem algumas regiões que são repetidas dentro do genoma bacteriano e essa técnica ela faz justamente uma amplificação. Então a gente vai ter partes que têm umas repetições maiores então nós temos bandas mais pesadas e partes que têm repetições menores que vão ficar com bandas mais leves. então quando a gente tem um padrão um clone por exemplo a gente vai fazer a comparação entre essas bandas então elas teriam todas as bandas iguais. Mas vamos supor no caso de uma inserção ou uma deleção a gente pode ter uma quantidade de repetições maior ou menor. Então pode variar uma banda duas bandas dependendo do tipo de mutação. Então a gente vai fazendo comparações. entre esses padrões para obter uma similaridade para saber se são clones se elas são mais parecidas se elas são menos parecidas para poder fazer um perfil para poder fazer avaliação dentro por exemplo de um surto dentro de um hospital de uma epidemia por exemplo não sei a gente verifica se essa transmissão está sendo de paciente para paciente dentro do mesmo setor ou se de um setor do hospital está indo para outro de um paciente do mesmo hospital pode ter sido transferido para outro e no outro hospital ter gerado essa disseminação. já aconteceu outro estudo que compara as duas metodologias mas com outro patógeno ou é inédita a comparação? Então eu não achei nenhum artigo que falasse especificamente sobre essas duas metodologias porque o que acontece o padrão ouro para cinetobacter é o pusyfield só que é complicado para a gente fazer principalmente por causa do valor das enzimas as enzimas de restrições são muito caras e demanda só a incubação são 48 horas então quando precisa ser rápido não dá o EricPCR ele já é considerado padrão ouro para enterobactérias então ele é amplamente utilizado mas não existe nenhum consenso na literatura sobre qual seria depois do Eric desculpa depois do pusyfield qual seria a metodologia que poderia ser usada então a gente tentou fazer justamente essa comparação com perfil já conhecido para saber qual seria o resultado que a gente ia obter porque não existe não existe consenso por assim dizer de qual seria a metodologia depois do pusyfield para ser usada obrigado thank you mariana here at lica we are very multidisciplinar so from electronics Elena Leon showing the use of drones clause in a snail collection system snail born for example diseases are dangerous and a threat to the human life and can cause many social economic problems in countries like brazil which has tropical and subtropical climates which helps to spread the disease that is why it is important to study the areas that are infected but to do so it is necessary to do so it is necessary to do so it is necessary to take samples and that can provoke a health risk to the person who is collecting it the development of a drone claw that can reach for the snails without a close presence of the scientist is very beneficial since collecting these live snails can be dangerous to the scientist who is making the analysis the main objective of this project is to diminish the risk of contamination by collecting live snails from a distance with the coupling of a claw on the drone the first step was to design the claws on a printing software called Fusion 360 before the printing process some simulations were made to make sure that the lengths and sizes were right for the purpose of collecting the snails After the printing the microcontroller and several mechanisms were configured to be connected through bluetooth so that the scientists could control the claws on their android smartphones in order for the user to access the control of the claws via smartphones it was necessary to create and configure an app for android which was the last step Hi, I'm Barbara and I will present my research entitled Evaluation Thank you Thank you Thank you Thank you Very nice, science fiction I must ask a question I mean A snail How can a snail be dangerous? You just put your gloves and you're going to the forest Can it be that the danger is the environment where you are looking for snails? Jacare or oncha, I don't know, snakes, I don't know Yes, not only the animals but the environment like The rivers are not a safe place and can be contaminated by other viruses or bacteria and During the collection of course you can use gloves but the drone can help to reach on places that a human person would be Would have so many difficulties to do in the terrain or I don't know it could be slippery due to the The snails are always close to rivers and lakes so it can be the danger for the person to reach that and it would be much easier if you have just like from a distance controlling the claws and the drone Do you have already the machine operating or are you still in the process of designing? Yes, actually we, last week we printed some of the pieces for the claw and the server mechanisms and the microcontroller are operating but we don't have, we didn't mount yet because it takes us some time to print on the 3D printer because we don't have here at the laboratory so we have to go to a company that prints and buy the printing so we printed some parts of the 3D printer And we are finishing next month it could be finished and operating because we are everything we just have to put them together and put it on the drone So next step, if it is male here, you do some testing And then you're going to the forest? Yes Very interesting, thank you Hi Elena, thank you for your presentation For this little arm It will be able to take the snails under the water and what will be the deepest point that they will be able to collect the snails? So what are you thinking about the tests in the field? Yes, we thought of making first a small claw so it won't reach for anything on the water but afterwards we are thinking about making like two mechanics so that the arm can open and reach because now we just have the hand making an analogy so we have the hand and after that we can make thinking about the arm so that it can extend to reach in the water because the drone can't go on the water So we are thinking about doing this further because now we are doing some small testing and then we can update the process and it will be much easier because we have the experience of how to make the 3D printing model and that kind of thing And now we will be in 3D model, no type of material, the idea is to have all in 3D material Yes, it's PLA, the name of the material, we have like we study a bunch of materials and this one was the most precise on the printing process because we have the engines that need to connect to for the motion to be correct Thank you Thank you Hi Elena, very nice presentation, it's also the good work, I think it's the next step to film So we have the time to do the pilot to do this I'm wondering if it's possible to test first in the I don't know in the software model or simulator if you can do this, really do this? Yes, we can do some simulations but it's difficult because we would have to simulate the drone which is more complicated but the movement of the clock can be simulated easily on the Fusion 360 You can, because there is some engines connecting, so we can just simulate the opening and the closing But to simulate the drone catching something is more complicated because we have to use models for the drone for flying And now we are using a manual controller but in the future we want to make it autonomous So the drone would fly and we would detect the snail and catch it on its own, so you don't have to have a person controlling it But that would require image processing and it's more complicated, so we are doing like the small model now and then we will upgrade to something more autonomous and like real life Very nice Very nice Thank you Elena The last one for today, back into Bacteria Bacillus therugiensis, oh, Camilla Hello, my name is Camilla Cassi, I'm a biologist, a biologist in microbiology and alumna of the program of postgraduation in Biology Aplicate Health here at the ULICA, from the Federal of Pernambuco O meu trabalho, ele é intitulado pela Seleção de Isolados de Bacillus therugiensis com atividade larvicida frente a Aedes aegypti e Spadoptera fugipeda O objetivo desse trabalho é selecionar os isolados que apresentam a maior atividade larvicida contra essas espécies Após a fermentação, esses isolados foram observados os que apresentaram a maior quantidade de endotoxina Ao todo, foram testados 12 isolados que foram adquiridos junto ao Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA Lembrando que a produção de endotoxina não significa necessariamente uma atividade larvicida Posteriormente, foi realizado o bioensaio O bioensaio frente a Aedes, as cepas que apresentaram o maior destaque tanto na produção das endotoxinas Quanto na produção de biomassas e esporos, foram as cepas 370, 2.1 e 3.1 com atividade de até 80% de mortalidade Já no bioensaio da Spadoptera fugipeda, as cepas que apresentaram a maior produção dessas substâncias Foram a cepa 370, 10.22, 3.1 e 2.1 com atividade de até 100% Esse trabalho não é um trabalho inovador devido à produção de um biolarvicida econômicamente viável Para o estado de um biolarvicida que não agrede o meio ambiente O primeiro, só dois minutos A pergunta para a Camila Oi Camila, é só uma pergunta assim Essa não agressão ao meio ambiente depende da quantidade? Da quantidade de endotoxina que vai ser colocada no biolarvicida, né? Sim Não Independente da... Independente da quantidade da endotoxina, ela consegue ser degradada sem afetar o meio ambiente Eu falo assim, porque às vezes fala que alguma coisa não é tópica, mas depende... Da dosagem Da dosagem Do uso, né? Obrigada Não Obrigada Ten Ten Presidente One hour Ten Next presentation is ... Dr Luciana Tirola About epigenetics Lunch and back Obrigado. Obrigado.